Estamos de volta com o melhor do Brasil E chegou a hora de dar muita risada Onde será que os laranjas foram parar? Com certeza em algum lugar do Brasil Sempre aprontando Roda pra gente Rede Record apresenta Os Laranjas Ação E aí gente, estamos chegando para mais uma matéria aqui na Rede Record Eu mano quietinho E aqui comendo pipoca na abertura da matéria Mano mendigo, estamos aqui mendigo Na 36ª edição do Festival de Cinema de Gramado Exatamente, mostra aqui, estamos aqui na entrada principal E nós estamos aqui logicamente Para conversar com os populares mendigo Para entrevistar os famosos Que estarão concorrendo aqui hoje No Festival de Cinema de Gramado Teremos aqui hoje ele, Didi Mocó Isso aqui é o mendigo Didi Didi é isso aí PC É mesmo? O Didi Cabeça de bandeja? Didi É isso aí PC É isso aí da patrão Olha o tamanho da jaca do Didi Caiu Cadê o dedo? Tem que ir outros famosos que eu como burro que sou Eu não sei assim Só que no seu nome, se eu olhar, se eu ver Eu vou reconhecer Tem aquele ator moreninho que fez o Tropa de Elite Que não sei o nome Ah é? É, que é o tigre-a-tigre Como é o nome dele? Capitão? Não, não Outro Era, tinha o Capitão Moura? Wagner Moura, nome dele? Não, o Wagner Love Não, não é esse não Olha o que não é só perdido Pô, mas enfim Enfim Vários artistas, várias celebridades É muito, a loucura Didi O resto A matéria é sensacional Muitos famosos Vamos entrando, já tá na quinta rodada do Bingo Vai que vai sair mais uma cartela, vai É o baile da terceira idade, está começando agora Bingo aqui de Gramada, abriu a porta do Bingo Então isso aí, quietinho, diretamente de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul Mano quietinho, mano mendigo, aqui no Festival de Cinema de Gramado Aumenta o volume da TV e assista, quanta besteira Vai, que é pipoca? Tô me entrando no tapete vermelho agora Acabou de chegar? Guarda o carro lá, tem estacionamento Ih, Sacomani Ih, Sacomani, tá aprendendo Por que não cabe o boné? Deixa eu ver, pode tirar ele Uma bela de uma cabeça, hein Ó, mendigo, quando você fazer compra na feira, você usa um desse, ó Cabe tudo aí Você é daqui mesmo? Como é que faz com 3 graus aqui de madrugada pra achar o bigolinho do namorado? Como é que você usa uma lupa, uma pinça? Mano, olha, eu fui tomar banho ontem, eu nem enxergava Foi pra 17, eu falei, o que é isso? Olha lá ó, 17 aqui ó, isso aqui tá frio hein Olha lá ó, ai, 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 ai Nós estamos aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul É uma terra de mulheres assim, digamos que Aqui é maldade, ó A Gisele Binten aqui é feia, pra você ter uma noção Quem? A Gisele Binten aqui é feia É, não é canhão aqui, né? Você tem uma noção da linhagem da cidade Uma curiosidade, você não é daqui, você não é nascida daqui, né? É, eu nasci aqui, né? Ah, é, ah, ah Ah, que é salata Vem que falaram que o Didi tinha chegado, bem? Jesus Bem Quem é você? Adão Quem? Gramadesco Você é Gago, né? Não, 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 não Gago Dá uma olhadinha ali Gago é, mas é malapimzinho Não Não Você é daqui de Gramado mesmo? Eu, de Gramado, sim Tá, mesmo? Quantos anos? Mas não é nascido, não, né? Ah, ahah Você não é nascido aqui Não, de onde ficam Você é de onde? São Pra 서� de Paula Onde é isso? Aqui pertinho Aqui perto? Aqui pertinho aqui É É NÉ NÃO Então, qual o filme que cê acha que vai ganhar aqui? Então vê se chorar no olho esquerdo cair no direito Qu que é? NADA Você ouviu não? Qual filme você acha que vai levar a melhor hoje? Os indicados são? Ele nem sabe o que ele tá fazendo aqui Ele não faz a menor ideia Não sabe, tá pior que nós Qual o diretor que você acha que vai levar o melhor prêmio hoje? O melhor diretor é Didi Didi, você acha que o Frota tem chance hoje? Tem, dá pra chegar aqui Você acha que o Frota pode levar um prêmio hoje? Pode, por que que não? Ai meu Deus do céu Obrigado, viu? Vamos que tá pequeno meu Esse aqui era do Fatiole lá que faz de manhã Fatiole que a presidente do jornal falou E aí vamos acordar 8 e 21 O pessoal do figurino mandou o terno do Fatiole O Smoke do Fatiole Maior calça, eu já sou o fininho Na parte de cima do Fatiole e aqui de baixo é do Geraldo Luiz TV já engorda um pouco Cê imagina como eu devo montar no vídeo Vai ficar assim no vídeo, aqui ó Vai ficar ou não vai? Não, mentira, vai ficar legal no vídeo Obrigado, eu conheço o Fatiole Manda um beijo por aí, fala beijo Fatiole Meu irmão Agora, segundo a assessoria do evento Nós temos acesso ao tapete vermelho A orquestra Abrindo a premiação no festival de cinema Aqui de Gramado Pra dar uma animada no evento O Pedro de Lara tocando o seu Como é o nome desse bagulho que eu esqueci? Que é o violino? Mais uma cabeça passando na câmera No final da matéria você vai ter que acertar Quantas cabeças passaram na câmera? Vai contando aí Tava ruim? Não gostou? Tava ótimo Tava, mas por que tá indo embora? Porque nós vamos voltar Tá vindo o Nicolas Cage, o Harrison Ford A Angelina Jolie, o Brad Pitt Mas olha só a plateia Olha aqui esse evento maravilhoso Uma plateia maravilhosa Muito bacana, muito gostoso Quem ganhou, quem concorreu Já acabou, né? Cerramento Vamos pro velório que lá eu acho que rende mais Nossa companheira de emissora Ela bem charmosa Você que é uma repórter jornalística Uma pessoa entendida Nós não, nós somos dois tontos Que veio aqui cobrir o evento Mas nós não sabe o que tá acontecendo Mostra e para agora pro Brasil Que você é uma jornalista bem informada E você vai falar agora pra nós Os filmes que vão participar desse evento Capricha que você pode ir pra São Paulo Ganhar mais Hoje é a abertura oficial do 36º Festival de Cinema de Gramado É isso que eu tô sabendo, é só até aí A gente quer saber os nomes dos filmes Eu não sei ainda todos os filmes que vão concorrer Ah não, você é jornalista e não sabe? Hoje vai ter o primeiro filme que vai tá concorrendo Qual que é o filme que tá concorrendo hoje? Eu não sei ainda Ah não, se o Brito Junior tivesse aqui ele já saberia Até o Fatioli que é meu pai O Paulo Henrique Amorim saberia Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver os filmes que vão concorrer É importante que isso é muito gostosa, né? Nós vamos cortar essa parte pra preservar a sua imagem de pôr jornalista Não, não tem problema Pode dizer que eu não sei Pode pôr? Pode pôr tudo? Não! Tá sabendo depois lá? Tá Depois vai ter uma festa no Meçaifão É uma festa no Meçaifão É uma festa no Meçaifão É uma festa no Meçaifão Pessoal que tá em casa Comprimento do Esquilinho Ah não Comprimento do Esquilinho Faz de novo Onde se inventou? Onde se inventou? Onde se inventou? Onde se inventou isso? Como é que é? Faz esse negócio pra câmera ali fechada A gente vai pôr na matéria inteira isso, vai Olha, presta atenção agora O comprimento do Esquilinho Olha Corta! Não tem gente, né? Que inventa cada coisa louca A criançada hoje em dia tá mais louca que nós Pior, cê acha? Como vocês podem ver? Eu acho que eu tô tendo uma visão Acho que eu tô vendo alguma coisa Eu tô enxergando a mesma coisa que você Cê tá enxergando o que eu vejo? Não, porra Eu sou atriz, porra Eu sou atriz, porra Eu não amo, porra Essa ícone da televisão A perereca da vizinha da prisão na ganhada Seu perereca Até aqui ela veio, olha só Olha, dá uma recorda aqui lá Faz mutante, não faz? É, mutante! O Jean tá empurrando na amiga minha Que que é amiga? Que que é amiga? Que que é? O Jean, cê tá empurrando na sua amiga Tá empurrando Eu tô gravando, cê é chato Tô gravando, que chato Pô, que vende Eu vou falar assim com ele, educação Como é que foi? Tá gravando, p**** Penta no meio, Jean, pra tirar foto Porra, vende tão lúgica Quando eu só falar com carinha que as pessoas entendem Cê tá namorando, não? Eu? Vem lá, cê tá pegando uma amiga minha E olha É que eu fiquei sabendo que o tempo atrás Ele tá meio baqueado, né? Eu já laciei pra ele, já É verdade, cê tá me empurrando na baque, né? Ele teve um baque a pouco tempo Eu tive um baque Eu fiquei meio mal Aí fiquei com baque aí Olha os outros buttos Ficou nada Ficou mal Cê prefere um curto ou cê prefere um longa? Ah, um metro, né? Um metro, né? Um metro, né? Um metro, né? Assim, um metro, né? Um metro, né? Não tão grande, não tão curto Tá bom então Que prazer, hein? Tá bem? Belíssimo Eu adoro vocês O mendigo gostou do seu figurino também Ah! Cê queima Queimo? Ser chique, ser chique Você é um cara fino Se veste bem Eu fico muito feliz Muito obrigado Se não pegar ninguém aqui em Porto Alegre É comigo mesmo Vai aqui hoje Se você Ovo com ovo Uma valsa, ovo com ovo Ele vai queimar Ele vai queimar Ele vai queimar Tá indo embora Vai ele, ó Vai mancando Que bonitinho, né? Você tá pisando nesse tapete vermelho por quê? Com respeito de uma emissora, né? Você tá sendo homenageado por ser uma vitrina internacional Só meio Porra Não, não é possível Ele tá pegando isso aqui Não, não Mentira Não, ó Tony, ó Não, não é possível Vamos falar sério aqui Vamos falar com ele Eu tô, hein? Ele que eu fiquei fã quando eu assistia muito Terra Nostra Ele plantava uma m**** na aula palmarosa Plantava uma m**** aonde? Na palmarosa Na novela Não, ele não fazia essas coisas, não Ele não compromete a minha imagem É, cê não lembra? Na nossa parte eu não vi Abafo o caso, ele não fazia nada disso, né? Que novela é essa que cê viu? Vai lá, Terra Terra Nostra Em Terra Nostra, entendeu? Em Terra Nostra Em Terra Nostra Em Terra Nostra Que você falava com o sotaque italiano Sotaque italiano Sotaque italiano Como é que você fazia amor com a sua esposa na novela? Como é que era o gemido, hein italiano? O gemido Isso não dá pra fazer aqui não Fala qualquer coisa assim, animadinho só Animadinho? Tô com meus familiares aqui, não posso falar Pode falar Que coisa A gente corta, né? Puta... Que ódio Você pode ir na frente da câmera Ó o Zeca Camargo A gente tá gravando o Zeca Camargo Sai daqui Segue, vai Ó, escuta o seguinte, ó Assistam o filme Dias e Noites Como é o nome? Dias e Noites Vamos fazer o jabá do filme dele O jabá, Dias e Noites Vai estrear no primeiro semestre Tá de 2009 Ok Ninguém vai enterrar Tem lugar nenhum Vamos dar força ao cinema nacional Ao cinema nacional Por favor E agora uma Pergunta que não quer calar A maioria dos filmes antigamente A grande maioria Tinham cenas Maravilhosas O famoso por não chanchado Eu adorava Descascava muito Esses filmes atuais estão dando uma amenizada Esse filme que você falou Dias e Noites Vai ter alguma cena mais sensual Com alguma atriz Uma coxinha aparecendo Tem É Esse eu vou ver Eles vão ver Eles vão ver Eu não posso ir no cinema Que eu fico Eu me empolgo E põe a mão das outras Obrigado Tchau, boy Você vai ao cinema ver o filme nacional? Vou Eu gosto do filme nacional Eu também gosto O que você viu ultimamente? Eu vi o Frota Você viu o último do Frota? Muito bom Eu vi o da Eu vi o da Paquita lá Ah, eu vi A Paquita é louca, é sensacional O da Leila Lopes também é sensacional As Ronaldinhas Olha O filme nacional é comigo mesmo Olha só que bonito Opa, tudo bem? Tudo bem? Eu sou muito fã Qual o seu nome? Do Shrek Aline Viona 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 Bora, vidigo Vem cá Vem cá O filme lá que você falou Desenho, animação Eu vi Shrek Você viu o Shrek? O Shrek não é nacional Não, então Mas tem a produção nacional agora Vai ter Não é? É Verdade É sério Vamos fazer agora a nova dança Vamos usar a dança da coalhada Dança da coalhada Dança da coalhada é sensacional Conhece? Dança da coalhada 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 Gostou? Gostou? Camarão do olho azul É É o novo sucesso de Edson Hudson É o Camarão do olho azul Tem que não sei a letra direito Que é nova Parece que é alguém que a gente conhece Eu não vou lembrar que ela estava de costas Você gosta de tomar vinho? Não, eu não bebo Não tem problema Hoje toma duas taças Já fica no jeito Fica no grau já Nós prepara Liga o aquecedor do quarto Dança pelado É isso, velho Você tá louco? O que? Você bebeu hoje por matéria? Mas por favor Uma volta da alegria Para de fingir Poderia dar pata Olha Ela é tão branquinha que tá ficando vermelha Tá roxa já Parece uma linguiça Olha as veinhas Deixa eu ver a sua Quer ver a minha? Que? Também fica vermelha Cara, por que fica assim? Vamos dar uma volta da alegria? Vamos dar uma volta da alegria Volta da alegria Devagarzinho, tá? Volta da alegria Vai lá, capricha Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Primeiramente, eu quero falar um negócio que já é um assunto do passado, mas a playboy dela, sabia que você falou da revista. Eu vi. Só um elogio, porque eu nunca tive o privilégio de elogiá-la pessoalmente. É mais bonita pessoalmente do que na revista. Tá com frio? Sim. Faroletes acesos? Que isso? Que isso? Não, não, não. Aqui você anda muito de mobilete. Aí acende, você liga à noite. Passou das seis. Eu ainda não vi. Você vê que a maldade tá na cabeça das pessoas. É? Não é? Você veio especificamente para assistir ao festival de cinema? É, eu vim concorrendo com o Longa Vingança. Eu já deixo bem claro que eu sou um jegue pra filme nacional, mas eu incentivo as pessoas a irem ao cinema, valorizar mais o cinema nacional. Cala a boca. Tchau, olha só. Você está sozinha? Você está namorando? Eu estou namorando. O que os famosos têm que falar essas coisas? Que as pessoas querem saber. Estou namorando, deixa ela ver o pé. A última pergunta para incentivar as pessoas a assistirem Vingança. Vingança. Não é o filme Vingança? Desculpa. Estou informadão, tá? Desculpa. Queria saber, tem alguma parte nua no filme? Alguma coisinha assim? Uma coisa mais leve assim? Tem? Ei! Aô! Deixa eu mandar um beijinho? Tá beijinho? Valeu! Puxa pro garoto! Eu ia te avisar antes. Ele é muito caralho. Ele é graça. Está sozinha, está com as amigas. Está com a minha mãe ali. Ah, está com a mãe. É a sua mãe ali. Olha, olha. Oi, sogra. Você é feio, hein, sogra. Tudo bem? A filha é bonita, mais senhora, hein? Nós estamos fazendo uma campanha. Se cuida pra você não ficar igual a mãe. Se cuida pra não ser que nem a mamãe. Dá um close lá na mãe. Olha. Olha lá. Jesus amado. É igual a chamada de chapinha, né? É. Dica pra mãe. Tudo bem? Oi, tudo bem. Gisele! Quem é você? É, eu sou ela. Ele não assiste televisão. Vou explicar. Ela trabalhou. Trabalhou não, ela esteve. Já me chutaram, o produtor falou. No? No reality show da concorrente. Isso. Você é a Gisele? Desculpa a minha ignorância. Eu sou meio ignorante. Quem é ele? É o seu segurança ou o seu namorado? É, é a segurança. Cadê o boi? Não veio hoje? Não, ele ficou em casa tomando leite. Ah, que legal. Eu achei que era você que tomava leite. Ele tá lá no... Eu não gosto de leite. Eu gosto da cajuína. Você namora mesmo? Claro. Você é da onde? Piauí. Mentira. É, é do Piauí, se não acredito. Oh, gente. É tão quente, mas tão quente, menino. Quando o Urubu tá voando com uma asa, ele voa enquanto ele se abana, assim. Você saiu na Playboy também ou não? Não, ainda não. Você não fez, é, nu, né? Nenhum ensaiou. Eu fiz sexy, mas... Não tô esperando, mas ela não saiu ainda, né? Oxe, menino, não saiu. Quando vai sair, posso saber? Só se você fala aí nordestino. Quando é que sai essa peste? Já fez as fotos? Não, eu tô indo. A gente pode ir, porque a gente tá tentando. Faz tempo, né, Medina? Uma pauta de making off. De autorizar nós lá. Seria uma boa pauta. A gente podia cobrir. Divulgar sua revista. Mas podem vir fazer um make off, hein, tá? 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 Você tá se comprometendo ali com o produtor, ó. A gente vai lá. Fala ali com a minha empresária. Ai, fala ali com a minha empresária. Você conhece a música dela, não? Não. Você canta? Vamos divulgar. Para preservar a integridade auditiva de nossos telespectadores, não vamos colocar o áudio desta música. Para sério, a gente vai lá fazer o make off da Gisele. Meu que gostou, galera. Fechado. Você é muito simpática. Eita, começa na mão, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Com início. Toma. Ai, ai, toma. Ai, 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 ai. Atá. Ai, 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 Me deu uma zoeada no zoe ali. Mas o importante não é isso. Tem um tantinho de oi que eu já furei, amigo. E olha nos olhos. Você tá com o gatinho hoje. Olha nos olhos. Tá animado. Ah tá. Tá animado. Só porque a gente vai fazer o making of. Será que é verdade? Então em breve você verá. Mano quietinho que sou eu. E ele, mano mendigo. Sou eu. Estaremos lá no making of da Gisele. Tudo bem? Tudo bem? Você aqui é um ator. Ator inventado. Peraí, eu sei que você quer aparecer, a vontade é grande. Mas primeiro é ele. Dois ninguinhos bizarros vocês. Vem com Spock. Que acontece? Por que você não cortou aqui o chapéu aí? Porque eu saia. A orelha ia caber. Tem que ficar esmagadinha. Você tem uma bala aí? Não, produção. Dá uma bala pra ele. Por quê? Não, porque hoje a gente tem que adoçar a boca que tá frio. O meu xixi é Spock. Não, vamos comer um chocolate que a gente vai adoçar a boca. Você comeu chocolate de que? De estrume? Não. Não. No Rio Grande do Sul, no geral, é difícil você gravar. É uma beleza intimidante. Porque eu, como rapaz feio, eu fico intimidado de conversar com mulher. Imagina, você fica com medo de conversar. Você imagina essa mulher aqui, essas duas. Assim, normal, você já fica assim. Você imagina você tomando cinco vodkas. Essa mulher é feia, você toma vodkas e acha bonita. É, o embeleze, né? Você toma um negocinho, já fica bonito. Imagina como você não vai ver essas meninas. Você não tem o hábito de ir pra São Paulo, assim, né? Você tá precisando de umas mentiguetes e manacetinhetes, né? Por favor, nossa câmera Sacomani. Chega mais perto aqui. Tem que dar um close nas meninas. Chega bem perto do rosto. Mostre para o telespectador a nossa visão aqui. De gramado. Você já ficou com algum famoso? Você já? Quer ficar? Olha a carinha dele. Chimarrão, você gosta? Chupar no canudinho? E você, namora? Enrolada. O meu também. Quer dizer... Enrolada. Se lá não der certo... Já tem stand by, né? Tem... Step. Patinha. Tá com uma correntinha. Quem deu boi? Que deu? Eu tenho uma lá em casa, sobrando linda, de ouro, branco, assim. Adoro dar jóias. Tudo jóia? Voltinha da alegria. Tá com esse cabelo bonito, né? É, a única coisa ruim é que é o frio, né? A única forma de eu ter um filho bonito é casar com uma mãe dessas. Olha que linhagem. Olha a crina. Você é de onde? De Porto Alegre. Você também? Ou é de Gramado? Não. Eu adoro Gramado. As mulheres de Porto Alegre costumam aparar o Gramado? Cidades. Que isso, miguinho. Vamos pular essa pergunta melhor que se vamos direto. Quando a gente chegou aqui tinha muito jardineiro aqui na entrada da cidade. E eram moças que estavam lá aparando, né? Estava cortando a grama, não é? Estava aparando o Gramado. Aparando o Gramado. Vocês aparam o Gramado, como é que é? Ai, meu Deus. Podia dar a voltinha da alegria? Dar a patinha pro mendigo. Tinha a voltinha da alegria. Ei, ei, ei. Não dá pra ver nada, né? Dá uma raiva. Aguardo. Verão tá chegando. Vem aí. Vou ou não vou? 2008. Eu vou, não vou. Quem quiser curtir comigo pode vir. Eu vou, eu vou. Vou ou não vou? 2008. Ai, ai. O bom de fazer uma matéria assim é que só fica parada assim já da audiência, sabia? Mulher bonita na televisão da audiência. Fecha na face dela. Aí fica, o pessoal fica assistindo. Olha lá pra câmera. A gente não entende muito, né? Mas é... Oh, louco, velho. Boa noite, Brasil. Sensacional. Boa noite, Brasil. Estamos aí. Papai e a mamãe. A família brasileira, Brasil. Pra família brasileira não pode, mano. Olha, eu gostei muito dele. Ele é muito gente boa. Por que que o zíper não... Não fecha? Não fecha. Eu tenho os tons de atitude. Agora, eu vou falar sério. Mas quanto tempo você não vê lá embaixo? Não precisa a mãe ver. Aê! E você é de onde? De Montenegro, Rio Grande do Sul. Capital do universo. É, capital do universo. Pra localizar bem, o seguinte, Porto Alegre faz parte da grande Montenegro. Que engraçado, a gente não sabia disso, né? Vale a pena conhecer. 60 quilômetros da capital. 60? 70, se não dava 60. Como é que é de novo, de novo? Como é que é? Pegou ou não? Não vale dele nos olhos puxando de cabelo. Eu gostei dele. Vou levar ele na churrascaria hoje, depois da matéria. Vamos acabar com o Rodizio. Isso aqui é da cabeça de Sharpey, olha, vira aqui, olha o Sharpey, olha que bonitinho. Eu adoro cachorros. Eu adoro cadela. Pergunta. Vai, trouxa. Ele é trava. Ele não gostou da cadela, não gostou. Porque ele é machinho. Você mordeu e deu esse sapato na tua cara, viu? Calma de novo. Calma, calma, calma. É macho? Você põe esse lencinho de baidola no macho, mas põe esse... Olha aí. Você tá muito mal criado, né? Não, imagina. Vocês são gêmeas? Não, só irmã. Olha, eu vou mostrar a foto desse vídeo. Deixa eu ver, mostra a foto. Vê aquele filme branquelas, mendigo, você já viu? Aqui vocês estão de bruxa. Bruxinha. E continua até hoje. Floquinho, amigo. Amigo, Floquinho. Floquinho, amigo. Floquinho, amigo. Não, Floquinho, amigo. 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 Floquinho, amigo. Amigo, Floquinho! Acabou de chegar aqui, Elba Ramalho. As minhas cartazinhas, não me procure mais, porque aqui será melhor. Ela não sabe nem a letra. Você é a mãe delas? Mãe. Vocês tem noção que vocês vão ficar assim quando tiver mais velha? Você sabe disso? Graças a Deus. Fiquei do lado da sua irmã. Pra saber, são iguais mesmo. Vamos dar uma voltinha da alegria, entendeu? Da pata. Não, é melhor você pegar a de lá. Eu pego na mão dela aqui. Não, vai ser lá. Não, não. Vai lá. Eu já tomei muita mordida já. Vai lá você. Uma voltinha da alegria. 3, 2, 1. Ei, ei, ei. Foi muito rápido. Para você. Ai, ai, ai. Reúne belas condições. É que assim não dá pra ter ideia de ser muito igual, né? Tá bom, tio? Aí, ó. Parece que o Custão tu tá desfilando, que não tem mais ninguém. Não tem artista. Aí fica os dois... Os artistas estão chegando lá, amigo. Olha lá. Não. Mostre lá a sacumânia, olha lá. Tem gente importante aqui, ó. Chegando famoso. Chegando famoso. É o Didi, é o Didi. É o Oscar brasileiro. É o Didi. As pessoas se matando para entrevistar o Didi. Fica esperto. É o que você falou? O Oscar brasileiro. As pessoas se matando para entrevistar o Didi. Olha a briga para entrevistar o Didi. Olha o tamanho da cabeça do Didi. É o que você falou? Vamos lá falar com ele, Medigo. Vem. Didi! 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 Olha o tamanho da jaca. É isso aí, Vicente. É isso aí, da patrão. Olha o tamanho da jaca do Didi. Olha só para recorrer aqui. Caiu, cara. Isso aqui é um mendigo. Ai, Didi. Mas, mano, quietinho. Isso aqui é um mendigo. É isso aí. Fala com nós, Didi. Depois fala com nós, Didi. Depois? Vai ter tempo. O que vocês quiserem, qualquer tempo. Didi! Conterrâneo do Tom Cavalcante, hein? O Tom. Conterrâneo do Tom. Conterrâneo do Tom. Conterrâneo do Tom. É grande amigo. É grande amigo. Eu sou seu fã. O Dedé Bucantes Trapalhão. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com você. É isso aí, Vicente. Vamos colaborar, Didi. Didi, é isso aí. O Didi, fala com nós depois. Vamos lá, depois vai te falar. Deixa eu atender. Tá bom. O Didi agora vai atender os fãs. Ele vai atender o povo. Aquela moelagem toda. Você tem que pegar no ego da pessoa, entendeu? Você é falar que é fã, né? Falar que é fã. Mas eu sou fã dele realmente. Eu cresci vendo os trabalhos. Você é fã do Didi, né? Mostra aqui, ó. É. É fã do Didi, né? É. É fã do Didi, né? Pedala, macaco. Eu. Mas... Ô, cotovelo, eu tô sujo, ó. Então vamos agradecer a você, que ficou assistindo. Mano, Hacketinho, Mano Mendigo aqui na Rede Record em mais uma matéria. Exatamente aqui para o melhor do Brasil que o nosso Mano Rodrigo Faro. Um abração. Obrigado pela audiência, né? Hope. Valeu, gente. Até semana que vem! Tchau! Tchau!